Na oitava série dos 100 estilos masculino temos João Mite do Porto Na pista 1, na pista 2, Agostinho Sousa do Vitória Sport Club Na pista 3, Rui Faria do Algezi da Fundo Na pista 4, José Ancho Gonzales do Porto Na pista 5, José Maria Morales da Portinado Na pista 6, Alexandre Marques do Naval de Peniche Na pista 7, Paulo Luz das Jaslores E na pista 8, Andrei Krastin do Fluvial Portoense E em primeiro lugar temos Andrei Krastin do Sul Krastin do Fluvial Portoense com 1,2374 Em segundo lugar Rui Faria do Algez com 1,2865 E em terceiro lugar José Gonzales do Porto com 1,3073 De 26 a 28 de Janeiro A Piscina Municipal das Caldas da Rainha Recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master Sexta-feira 26 Primeira sessão às 11 da manhã Segunda sessão às 15h45 Sábado dia 27 Primeira sessão às 9h30 Segunda sessão às 15h45 Domingo dia 28 Primeira sessão às 9h00 Segunda sessão às 15h45 Acompanhe em direto em natacautv.pt Para mais informações visite o site www.fpnatacau.pt